O que a Caixa Econômica consulta aí na hora de liberar um financiamento habitacional? O que é que ela quer saber de você? O que é que ela vai estar analisando para saber se o crédito vai ser aprovado ou não? Se você quer saber um pouco mais sobre esses conteúdos aí para poder te ajudar com a liberação de crédito, construir sua casa de sonhos, esse é o MinhaCasaFinanciada.com Já clica aqui no link abaixo, já se inscreve no nosso canal, já deixa seu like para que a gente possa estar produzindo ainda mais conteúdos para você. O que é que acontece, pessoal? A Caixa Econômica é o maior ente fomentador da construção civil, é ele que mais empresta dinheiro também para a gente realizar o som da nossa casa própria, seja ela construção, seja ela aquisição de imóvel novo. E o que é que ela vai estar consultando? Grande parte das vezes você, antes mesmo de buscar uma aprovação de crédito, você já está pesquisando, já está querendo saber, está querendo se enturmar sobre esse conteúdo. Então, primeiro ponto, você tem que organizar a sua vida, a sua renda declarada. Se você é funcionário, contra-cheque. Se você é empresário, empreendedor, empurro de renda ou prolabore. Pegou essa documentação, você vai estar enviando aí para o seu correspondente. Aqui no MinhaCasaFinanciada.com a gente faz tudo online. Então, você vai ter que enviar o quê? RG e CPF de ambos, caso você seja casada, de ambos os cunges, então sempre do marido e da esposa. E a primeira verificação que ela vai estar vendo ali é, essas pessoas estão com o nome limpo ou não. Então, esse é o primeiro filtro que você vai ter que estar passando. Se a renda é toda do marido, 100%, a esposa nem tem renda. Um exemplo, tá? E ela estiver com o nome sujo, não funciona. Os dois têm que estar com o nome limpo. Segundo ponto, é a sua comprovação de renda. Então, contra-cheque é o mais fácil. Você, quando é funcionário, você pega lá esses últimos três contra-cheques. Se você é empresário, se você é empreendedor, você vai ter seu imposto de renda. Ah, mas Diego, eu não declaro tudo o que eu ganho. Vai lá, fala com o teu contador e declara. Ah, mas Diego, eu fiz meu imposto de renda, não tá na data certa. Eu fiz depois, eu fiz uma retificação. Não vai funcionar. Você vai ter que usar o instrumento do ProLabore. Ah, Diego, eu não tenho imposto de renda, eu só tenho um extrato de movimentação. Esquece. Há um certo tempo atrás, há muitos anos atrás, já foi utilizado, mas hoje em dia, não se utiliza mais. Então, esquece isso aí também. E o imposto de renda, você tem que sempre estar enviando com o recibo e a declaração completa. Então, sempre esses dois instrumentos aí. Então, você enviou a RG e CPF, enviou sua comprovação de renda, você também vai ter o quê? Comprovando estado civil. Eu sou casado com Luísa? Cerdão de casamento. Eu sou solteiro, não casei ainda? Cerdão de nascimento. Diego, eu moro amigado. Eu estou lá com Luísa, mas eu não casei de fato no cartório. A gente só se juntou lá e fez aquela coisa que muito brasileiro faz. Você é casado? Não, filho. Legalmente, você é solteiro e mora com outra pessoa. Então, se você tem cerdão de nascimento, você é solteiro. Se você já tem cerdão de casamento, você é casado. Beleza? Mas, Diego, eu e Luísa não somos casados de fato. A gente quer somar renda. Pode, não tem problema nenhum. Desde que os dois estejam lá com o nome limpo, você pode estar somando a renda dos dois. Beleza? Além disso, você precisa ter um comprovante de residência. Então, hoje, você reside aonde? Você vai pegar aquela conta de energia, aquela conta de água, aquela conta de luxo, o que for, e você vai anexar isso tudo e enviar ali para a sua correspondência. No caso aqui do Minha Casa Financiada, você envia online. Diego, em quanto tempo a Caixa Econômica aprova o meu crédito? Depende, vai ter correspondência por aí que você vai estar encontrando, vai passar 15 dias, vai passar um mês. Vai ter gente que vai te cobrar para fazer esse processo, que inclusive é crime, tá? Não paga, é um absurdo. Mas, aqui no Minha Casa Financiada, a gente faz com 48 horas e você já recebe essa afirmativa por e-mail. Nessa afirmativa, na verdade, nessa resposta, tem algumas situações que podem acontecer. Primeiro, seu crédito foi aprovado. Maravilha! Foi aprovado seu crédito, você já pode dar prosseguimento. Você pode estar comprando um imóvel, você pode estar fazendo seu processo de construção. Você teve ali um crédito condicionado. O que é isso, Diego? O que acontece? A Caixa Econômica, junto ao Bacenha, ao Banco Central, ele vai estar investigando a sua vida. Pô, você tem um financiamento de um carro, tem financiamento de uma moto, você tem um FIES, você tem o quê de comprometimento de débitos? E aí, consequentemente, ele vai calcular o quanto pode disponibilizar. A gente sabe que a Caixa só vai comprometendo o máximo 30% da sua renda bruta. Então, se você tem um carro, tem dois carros, tem FIES, pode ser que não libere o máximo que a gente estava planejando. Libere um pouquinho menos, porque condicionou a sua renda. Terceiro ponto, você pode ter sua aprovação de crédito negada. Por quê? Ou você está com o nome sujo e muitas vezes não sabe, a gente vai estar se informando sobre isso. Ou você tem uma dívida muito antiga com a Caixa Econômica, você tem 18 anos, pegou um cartão de crédito, foi para Maldivas, gastou o dinheiro lá, ficou devendo e tipo, o que aconteceu, né? A Caixa Econômica entrou em contato com você e fez. Pô, tu pegou um cartão, foi para Maldivas e gastou 50 mil. Mas vamos fazer um acordo, paga 5. Aí você faz, pô, sou muito esperto, legal, eu só pago 5. Pagou 5, você ficou na lista negra da Caixa e mais nunca ela vai te emprestar dinheiro. Ela pode fazer isso, ela se resguarda nesse direito, tu pode querer brigar na justiça, mas enfim, vai, o banco não vai querer te emprestar. Na verdade, na verdade, na verdade, ele nem fala o motivo do porquê não está te emprestando. Já para não ter brecha, já para não ter, enfim, argumentação. E outro ponto importante falar, não são pessoas que analisam o crédito, é um sistema. A gente pega a informação, joga no sistema, ele investiga e ele dá uma devolutiva. Beleza? Então é isso, galerinha. Você já sabe agora, depois de você aprovar seu crédito, fica tudo tranquilo, fica tudo fácil. A aprovação de crédito é exatamente isso. É a Caixa Econômica te dando um parecer, te dizendo assim, olha, eu, Caixa Econômica, vou te emprestar X mil. Fica tranquilo, fica em paz, ou compra a tua casa, ou constrói a tua casa com a minha casa financiada e vai ser feliz. É isso, já se inscreve no nosso canal, já deixa seu like e vamos que vamos, vamos construir o Brasil. Se você quer aprovar seu crédito também, clica no link aqui abaixo, você consegue enviar sua documentação, você consegue simular ali o tamanho da sua casa e já segue sua aprovação de crédito na mão. Valeu! Valeu!